É isso aí, graças a Deus, já chegamos aqui na cidade de Brejo Santo, para quem não conhece a cidade de Brejo Santo, ela fica situada na margem da BR-116, a BR-116 ela corta a cidade de Brejo Santo, valeu, obrigado moço, ela pediu para mim ir para outra bomba, vamos aqui completar o tanque para a gente estar metendo marcha, então como eu estava falando rapaziada, a cidade de Brejo Santo, ela fica na margem da BR-116, e fica no estado do Ceará, É, já acabamos de completar o tanque da motoca né, estamos agora na BR-116, e eu quero aqui alertar todos vocês né, motociclista, motorista, carreteiro, em geral né, Quem vem é passar por esse trecho aqui, da BR-116, eu vou pedir para vocês tomarem bastante cuidado viu, porque tem uns momentos aqui, que quando passa uma carreta, ou até mesmo um carro pequeno, Levanta uma poeira tão grande rapaziada, uma poeira tão grande, que você não tem visão na frente, olha nesse momento mesmo, você vê aí ó, a visão é pouca na frente, Então devido a poeira, você pode não ter visão na frente, você entrar debaixo de uma carreta, ou até mesmo, uma carreta vir de frente com você e te atropelar, Então, vocês que venham trafegar por esse trecho aqui, tomem cuidado com a poeira viu, e além de vocês tomarem cuidado com a poeira que toma visão, Tomem cuidado com essas pedras que estão soltas aqui no meio da pista viu, porque muitas vezes a pedra, ela faz com que a sua moto possa derrapar, E aí o que acontece, você pode cair aí, e vir um carro aí, e de repente passar por cima de vocês né, então, tomar bastante cuidado aí rapaziada né, Graças a Deus, já deixei o trecho ruim para trás né, e se Deus assim me permitir, dentro de alguns minutos aí, eu vou estar saindo aqui do estado do Pernambuco né, Ou seja, saindo do estado do Ceará, e entrando no estado do Pernambuco né, vamos estar daqui a pouco chegando na cidade também de Salgueiro né, Quem não conhece a cidade, vai conhecer dentro de alguns minutos, Já chegamos né, na cidade de Salgueiro, Pra quem não sabe também, A cidade de Salgueiro, ela fica na margem da BR-116 né, A BR-116 ela passa ao lado da cidade de Salgueiro, E a cidade de Salgueiro né, ela fica No estado do Pernambuco, A cidade de Salgueiro não é mais no estado do Ceará não viu, A cidade que eu passei Momentos atrás aí, Brejo Santo, Ela fica no Ceará, Mas Salgueiro não viu, Vamos devagar aqui, que vi um pedrestre passando aqui né, Valeu motorista, É isso aí meu irmão, que Deus abençoe você viu, É desse jeito que nós temos que agir na BR rapaziada, Temos que dar prioridade aos pedestres né, Temos que agir com respeito e dignidade, Parabéns pra esse motorista aí viu, Então é isso aí rapaziada, Já estamos praticamente né, Saindo da cidade de Salgueiro, E se assim o nosso bom Deus nos permitir, Vamos estar saindo também do estado do Pernambuco, E estar entrando no estado da Bahia, Vale ressaltar que eu estou sozinho né, Os meus amigos ficaram lá na cidade de Fortaleza, E eu saí de Fortaleza, Era 10 horas da manhã, E se Deus permitir, Eu quero chegar em Serrinha hoje, Na Bahia, Estamos já chegando na divisa, É divisa de Pernambuco com a Bahia rapaziada, Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, A placa né, Do Ibor, Onde mostra aqui o estado né, Pernambuco, Bahia, E o nome Ibor, Olha lá na minha frente aqui ó, Vocês podem ver aí ó, Ibor, É, Lá na frente também tem uma plaquinha, Na realidade não é nem placa, É aquele nome que tem, Bem vindo da cidade, Entendeu? E aqui tem o nome do Ibor, Vou mostrar pra vocês aqui, Pra vocês poderem ver né, Vou devagarzinho que aqui tem que passar 40, Senão a gente toma uma multa aí, E aí, O bicho pega, Olha o nome na frente aí rapaziada, Vou tentar mostrar se a cama vai pegar aí ó, Olha o nome aí ó, Ibor, É, Vamos passar agora pela ponte, Essa ponte aqui é temida viu, Essa ponte do Ibor aqui, É temida, Eu estou passando aqui nesse momento né, Já são 5 horas, Ou seja, 17 horas e 30 minutos, Dentro de alguns minutos aí, Eu creio que, Vai estar já escurecendo já, Mas nós estamos aí rapaziada, Estamos aí né, Sair de Fortaleza, Era 10 horas da manhã, Já são 5 horas e, 30 minutos já né, Da tarde, E estamos aqui no trecho aqui, De Fortaleza até Serrinha, Da 1100 km, 1100, E se Deus permitir, Eu vou tirar esse 1100 hoje viu, Nem que eu chego lá em Serrinha hoje, Lá para 2 horas da manhã, Mas eu vou, Chegar em Serrinha hoje, Eu não vou pernoitar de canto nenhum não né, O meu receio maior, Era só passar aqui, Pelo esse trecho do Ibó, Mas graças a Deus né, Já estou já, Passando pelo trecho do Ibó, Então, O resto da BR-116 aí, Eu conheço né, Estou sempre transitando, Por aqui, Por esses trechos, Então, Não tenho muito o que receiar não né, Só vou um pouco devagar aqui, Porque muitas vezes, Pode ter, Pessoas observando, Para lá na frente, Querer, Armar em show, Para a gente né, Então, Vou devagarzinho aqui, Observando aqui as coisas, Para não fazer merda né, Carretero está indo devagarzinho aqui, Porque lá na frente também, Tem muito buraco rapaz, Muito buraco mesmo lá na frente né, E aí, Ele está indo devagar, Mas, Vamos na tranquilidade aqui também, Quero até aproveitar esse momento aqui, Mandar um salve aí, Para todos os amigos carreteiros né, E todos os amigos motociclistas, Que Deus ele possa, Está abençoando cada um da gente, Nessas BRs aí né, Que Deus possa nos guardar, Porque, Não é fácil rapaz, Não é fácil né, Graças a Deus, Já passei pela ponte já né, E se Deus permitir, Daqui a pouco aí, Vou pegar, Uma BR aqui, Que vai estar livre, Aí dá para eu andar um pouco né, E eu quero ver se eu, Adianto um pouco, Porque daqui do Ibó, Até o trecho ali, De Canudos, É um trecho complicado viu, É um trecho complicado mesmo, É só deserto, Então, Muitas vezes, O meliante se, Apropria disso viu, E aí, E aí, Vamos lá.